Sr. Presidente, eu queria pedir para a mesa, definitivamente, resolver a questão da PEC 300 e da PEC 308, colocando em pauta essas matérias. A PEC 308 já teve a sua votação iniciada e depois foi suspensa, porque alguém disse que queria colocar essa PEC na gaveta. Vamos desengavetá-la, vamos pôr para votar a PEC 300, que garante o piso nacional de salários para os policiais civis, policiais militares, bombeiros militares. E também votar a PEC 308, senhor presidente, senhoras e senhores parlamentares, porque a PEC 308 não gera nenhuma despesa, é só reconhecimento da categoria de condição de policial para agentes pertenciários, que vai melhorar muito o sistema prisional brasileiro. Portanto, senhor presidente, eu queria mais uma vez, enfaticamente, pedir ao presidente da Casa, deputado Michel Temer, que pauta a PEC 300, pauta a PEC 308 e aqui no voto, vamos descer essa matéria. Quem for a favor da segurança pública vai votar, quem for contra, fica ao lado da bandidagem, não vota coisa nenhuma. Já a PEC 300, PEC 308. Obrigado, presidente.